É o DJ WS-011, porra Mas olha só o que que acontece quando eu tô com ela no quarto Olha só o que que acontece quando eu tô com ela no quarto Eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até o talo, quanto mais ela geme Mas na bunda eu bato, eu vou botar no saco Até se quando eu soco ela no quarto, eu vou botar no saco Até o talo, costa mais ela geme, mas na bunda bata Passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Então eu vou botar no saco, até o talo, costa mais ela geme Mas na bunda bata, eu vou botar no saco Até o talo, costa mais ela geme, mas na bunda bata Eu vou botar no saco, até o talo, costa mais ela geme Mas na bunda bata, o set está brotando pra te comer a Ipiranha O set está brotando pra te comer a Ipiranha É o DJ WS 011, porra Mas olha só o que que acontece quando eu to com ela no quarto Olha só o que que acontece quando eu to com ela no quarto Eu vou botar no saco, até o talo, costa mais ela geme Mas na bunda bata, eu vou botar no saco Até o talo, costa mais ela geme, mas na bunda bata Eu vou botar no saco, até o talo, costa mais ela geme Mas na bunda bata, passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Passa, chama, passa, chama O set está brotando pra te comer a Ipiranha Então eu vou botar no saco, até o talo, costa mais ela geme Mas na bunda bato eu vou botar meu saco Até o talo custa mais ela geme Mas na bunda bato eu vou botar meu saco Até o talo custa mais ela geme Mas na bunda bato consegue, consegue, está brotando O quarto de fome aí piranha Consegue, está brotando O quarto de fome aí piranha